Eita, mano, eu vou pra cima, quer ver, ó Uuuuup, calmo Nossa, que isso? Alô? Que isso? Morri, mano? Me explodiram, velho Que loucura é essa, você ganhou seis de ouro da temporada Caraca, galera, eu morri, mano Fala, galera, Zigfield aqui, é claro, na área Trazendo o primeiro Zig Indica do ano Lembraram do Zig Indica? Não? Então pega Zig Indica Com o game Astracraft, galera Esse jogo já tinha sido lançado na gringa E eu tava muito empolgado pra poder jogar ele aqui Porque eu amo games nesse estilo E vocês vão entender que top que é Selecionar aqui o endereço, né Nós temos aí servidores pra gente Então, América do Norte E nós temos ali, galera América do Sul Com quatro segundos a cinco segundos de MS Exatamente, o jogo com um server nacional Além de estar todo em português Sendo um game da NetEasy Vamos entrar, galera, que vocês vão ver que top que é Colocando o nosso nick aqui Com certeza Zigfield Confirmou e foi Ah, que da hora, galera Tem uma placa, né Vou até tirar um print Toma o seu círculo Fui 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 Create, customize, let your ideas fly And share your designs with the world So, where shall we begin? Ha, que da hora galera! Na primeira vez que eu cheguei a testar ele, tava todo em coreano, chinês Mas agora todo em inglês, isso facilita muito, além de estar em português, né? Basicamente eu posso definir esse game com essa frase aqui Este é um jogo para criar máquinas de demolição e destruir tudo galera Que demais! Exatamente, você vai criar uma máquina de destruição, um carro, um robô, um que você achar melhor e ir pro arregaço galera Então já de cara a gente tem o lutar ou criar Eu vou clicar no criar pra gente ver o modo criativo do game que é bem interessante Depois a gente vai pro modo de luta Então ele vai te ajudar, mesmo no início aqui, a criar um modelo de veículo pra você Então você clica no bloco e vai colocando Ou seja, estilo Minecraft? Estilo Minecraft, né galera? Olha lá, tá vendo? Depois a gente coloca a perna, né? Vamos dar uma giradinha aqui e botar a perna do outro lado, certo? E aplicar Ou seja, criamos já o nosso primeiro veículo, né? Um estilo aranha aí, bem esquisito, né galera? Então o jogo ele é, digamos assim, um FPS de veículos, né? Que Fuma não, pô Pode até lembrar um pouco galera Vai, sei lá, aqueles jogos de robô que a gente tem vários aí, né? Mas não é exatamente assim, tá? Então vamos modificar aqui, ó Colocar uma metranquinha em cima e dar bala Ó lá, ó Caraca, galera Mano, olha o detalhe Nossa, o malu tá metendo do raio, mano Deixa eu ir pra cá agora Ó Toma É isso Victory! Fim de jogo E a gente pegou outra perna com o bagulho travado na bala Como que funciona? A ideia é que quando você criar um veículo, galera Uma nave, um robô, um carro, o que for Você tem que proteger meio que o núcleo dele Que é onde você fica Você é tipo um mini robôzinho Que fica dentro da parada Então vamos colocar aqui, ó Tá vendo? Esse robôzinho aqui é basicamente você, tá? Depois você pode ter outros, galera Que vão ser bem melhores Porque você só morre se eles destruírem o seu núcleo E o seu núcleo vai ser destruído Depois que basicamente toda a sua máquina foi exposta e destruída O seu robôzinho vai pular pra fora E você ainda pode tentar sair com ele Então tem outros aqui, ó Que é muito melhor, né, galera A gente tem esse normalzinho aqui, né Que é tipo uma aranha que sai correndo Aí tem um que voa Tem essa outra aranha aqui, ó Já é mais bonitinho Acho que deve ser mais forte E ainda tem uma navezinha muito louca pra gente desbloquear, né Mas beleza Vamos selecionar ele aqui Aí tem Tem uns modelos tipo com uma torrezinha Reto, não sei o que Assim vai, né Ali é um modelo básico pra você poder sair criando Ó, eu até posso tirar aqui um bloco e modificar Mas é isso Vamos lá, galera, ó Visual Adesivo Tem até adesivo pra pô, mano Olha aí Tem minha placa, né Caraca, olha que da hora, galera Vamos deixar minha placa na frente aqui, né Aqui a gente vai poder, ó Tá vendo? Nós temos aqui Um tipo de perna e outro tipo de perna Então Se eu clicar nessa perna e botar aqui, ó Uma pernona Mega forte e tal, né Deixa eu ver se tem roda Não acho que a gente não temos roda Não tem pneu Não, não tem pneu Não tem nenhum pneu por enquanto Então tem que ser Um robô mesmo Então vamos Vamos fazer um estilo robô, galera Olha lá, ó Tá vendo o nosso robôzinho Onde é que tá? Ele tá meio exposto, galera Então Eu vou tentar fazer um negócio mais Mais arrojado pra esse cara aqui, né Ó, bem no meio Certo? Vamos pegar ele aqui, ó Botar aqui no meio Certo? No meio, meio mesmo Vamos pegar os blocos E sair colocando Beleza Vamos fazer um negócio de três blocos aqui, ó Beleza, galera Então, agora Vamos colocar a super perna aqui Eita, coloquei errado Calma Eita, não Aqui, ó Bota uma perna pra cá Essa outra perna aqui E outra perna aqui Beleza O que é isso aqui? Aí nós temos alguns sistemas de canhão aí Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer Um robô, mano Vou fazer um robô-aranha Esquisito E aqui, deixa eu ver o canhão Olha lá O canhão, galera Dá pra botar o canhão ali Mas Vamos botar um canhão aqui Vamos pegar esse outro canhão Botar aqui Ó, os canhão diferentes Já tá um robô, galera Já tá um robô legal Uma hora depois Mano, tem muita coisa, galera Pra você escolher que pôr, né Mas o que eu tenho que pôr Com certeza, galera É isso aqui, ó Olha isso, galera Isso aqui é muito legal, cara Isso aqui é só Uma lâmina Pra bater Tá ligado? Ó, um escudo, galera Olha que legal Botei um escudo na frente, mano E acabou O tanto de coisa que eu posso pôr Tá vendo? Meio que deu um limite Vamos ver se... Vamos tirar esse aqui Ó, esse aqui é tão pequenininho Deixa eu ver Olha lá Esse aqui é tão pequeno E meio frajuto Que não dá pra pôr mais nada Deixa eu tirar uns blocos aqui, ó Tá vendo que deu 100 ali, ó 95, né Vamos tirar uns blocos aqui de cima E aí a gente põe mais uma arma O que é isso aqui, ó Nossa, galera Eu sei lá, mano Eu vou salvar Vamos ver Salvar Saiu Galera, o apete Batei uma salva de palma Aqui pro profissional Eu passei horas e horas Aqui editando meu veículo E aí eu dei um sair Ele saiu E, mano É isso Vou ter que fazer tudo de novo Mas Vamos lá Eu vou correr aqui Pra ver o que eu faço, tá? Três horas depois Ah, agora eu entendi aqui, galera A gente tinha que completar Querendo ou não Essa missãozinha Então meu bicho Agora sim tá pronto Salvar Olá Tá funcionando, mano Olha aí, galera Tá funcionando, mano Bicho Todo estranho, mas tá Duas metrã aqui em cima Eu vou atravessar os caras Na porrada Entrar batendo Mas não consegue acertar o ladrão É quase um Battle Royale, tá? Você vai poder rodar Pra olhar Andar pra qualquer lado E olha lá os caras vindo, né? Bala, bala nele Vamos Ó, você apertou uma vez Dá pra sair andando, galera Ó, já vou arrancar as pernas dele ali Aquele ali Já se ferrou Ó Ah, ele pula, mano O meu pula Da hora, galera Ó E aí? Ficou como agora pra você? Ficou ruim, não? Não, 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 não Toma Toma bala, fiel Toma Olha isso, galera As duas metrã Ela atira sem parar, mano Vamos bala nele Nossa, mano Eu chumei o cara Dei, já era Ó, tem outro lá Nossa, muito bom, velho Isso aqui é muito bom, mano Uma máquina de destruição É tudo que eu queria, meu parceiro Olha isso, galera Nossa senhora Mano, a bala canta de Nossa Que isso Olha, me deu gelo Pula Quem tá atirando em mim? Aqui, ó Tô colocando as costas Vai, meu pai Eita, eita Pulei errado Nossa, nossa, nossa Eita, mano Eu vou pra cima, quer ver? Calma Nossa, que isso Alô Que isso Morri, mano Me explodiram, velho Que loucura Se você ganhou seis de ouro Da temporada Caraca, galera Eu morri, mano Olha isso Acabou, mano Acredito que acabou O cara não morreu Lembra que eu falei? Olha lá Tá vendo a pecinha dele lá? A minha já foi pro saco O que aconteceu comigo? Eu tava matando geral Olha o cara sem perna Todo cagado, mano Olha lá o robôzinho ali, ó Morreu Caramba Não acredito não Não acredito não, meu irmão Perdi, mano Tá bom Mobilizar Não, não perdi não, galera Tô aqui Aí, ó Acabou não Bora Vou pra cima dele Metendo bala Tô, 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 tô Ó lá, 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 lá Eu batendo, encostado Zin, zin Mano, é uma máquina de demolição, meu irmão Morreu E é isso aí, né, galera Vitóriasinho Então, mano, quem quiser jogar, cara Vai ser realmente uma parada muito interessante Quando esse game trouxer Todas as outras coisas ali, né, galera Então você vai ter esse modo criativo aí Pra ir fazendo as paradas E os modos versus, né? Então, tá vendo? Tem arena infinita Que é essa que a gente joga normalmente aí Então, vamos jogar Se vocês curtiram, não esquece o like pra fortalecer E, mano, eu quero ver como é que vai ficar O bichão de vocês, galera Logo mais vocês vão ver meu Megazord aí chegando, hein? Tamo junto! Eita, se os caras destruíram meus negócios elétricos Então vamos na mão Eita, lá, 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 lá Olha lá o carinha Ai, morre, filha da mãe Morre, cadê? Nossa, galera Matei, vagabundo Olha o que sobrou Olha o que sobrou de mim Meu Deus, vamos balar neles Caramba, galera Consegui arregaçar o cara Mas não deu Tá bom Olha o que eu virei, mano Ele vazou Que maluco doido Vou me reparar É um... Ah, pensando o quê? Uhul, bora Isso sim É máquina de guerra Recebe, maluco Ihul Nossa, quebrou Quebrou tudo Quebrou, mano Ai, que desgraça, velho Vai, reparei Ihul É Bora Nossa, eu capotei, mano Toma Ihra Olha lá, na mão, na mão Na mão Zig assassino demais, velho Cê é louco Olha o outro Zã Ah, duas Nossa Duas lâminas É assim que mata, cara Cê é louco Olha isso Ihra Mostra Obrigado.